A dez anos eu planejava conquistar o mundo Dez anos se passaram e eu não conquistei Eu só não imaginava ser alguém sem ninguém E tão sozinho Tão só Tão só Em dez minutos quis viver a ponte em mar profundo Em dez caminhos vi dez passos pra seguir Eu sei que lá no fundo eu tenho medo Mas eu tenho que mudar de longe daqui Alguém Alguém tem alguém aí Eu quero alguém pra mim Pra chorar quando choro sozinho Eu quero alguém pra sorrir quando dou um sorriso Eu quero alguém pra me amar Só pra me amar Alguém 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 Que você está aqui Aqui Eu quero alguém Pra chorar quando chora o sozinho Eu quero alguém Pra chorir quando dou um sorriso Eu quero alguém pra me amar Só pra me amar Quando cansado estiver E me der no seu colo amigo Se eu desafinar Me abrace e cante um alívio Que nunca me esqueça ou possa amar E faça-me sentir Alguém Tem alguém aí que... Alguém Alguém Olha pra mim Eu quero alguém Pra chorar quando chora o sozinho Eu quero alguém Pra sorrir quando dou um sorriso Eu quero alguém Eu quero alguém pra me amar Só pra me amar E quando cansar E quando cansar Eu sou perto E me der no seu colo amigo E se eu desafinar E abraço E abraço e cante um alívio E nunca me esqueça ou faça mal E faça-me sentir Alguém 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 Alguém